E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta aqui com Minecraft Story Mode, galera, e lançou aí dia 7, tá? A DLC contendo mais 3 episódios desse jogo, certo? Então, cá estou para gravar aí pra vocês, tá? O episódio 6, que por enquanto saiu o episódio 6, certo? Bom, sem mais o que falar, vamos direto ao assunto, vamos jogar, certo? Um portal para o mistério. Vamos ver o que que vai ter. Vamos lá, galera. Anteriormente, em Minecraft Story Mode. Vocês viram a quantidade de portal? Nossa. Esse morceguinho, que bonitinho. De onde eles estão caindo? Ah! Parede engraçada? Tá percebendo uma aventura? Não tinha pensado nisso, eles sabem se cuidar. Não acho que eles nos seguiram. Ele sabe se cuidar. Ei, talvez, na próxima vez que estamos no portal hall, podemos deixar um signo ou algo. Dizem-se qual é que nós vamos lá. Eu gostei dessa ideia. Bem, eu, por um, vote que nós não seríamos tão haste para tentar sair daqui. Quem sabe o tipo de tránsito esse novo mundo pode ter. Além disso, se o próximo portal é... ...discuizado como um tombstone... ...eu não vejo ele em perto de aqui. O que será? Vamos lá ver, né? Aproxime-se para investigar. E aí, cara... Começou. Como é que ela vai ler com esses bichos tudo aí, cara? Nossa, é muito zumbi, galera. Ai, meu Deus do céu, não estou sabendo nem caralho. Não sei o que respondeu. Você está dentro, Petra. Você não está falando sério. Temos que nos unir. Temos que nos unir. A Petra adora. Eita. Que coitado. Eita. Corre, Manolo. Pula. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cachoeira. Acho que não deu. Ai, ai, segura aqui. Isso. Pula aqui. Conseguiu. Muito bem. Nossa, nossa, quantos zumbis, gente. Tá louco. Meu Deus do céu. Olha isso. Agora só vai piorar um pouco. Eita. Eita. Beleza. Uff. Rapaz, quantos zumbis, gente. Tô sentindo uma certa competição aí entre as duas, foi a impressão minha. Mata, cara. Beleza. Olha, tem alguém lá em cima. Um cara bizarro na janela. E agora? Ah. Aqui. Janela. Ok, pegar madeira. Pronto. Parece que há algum tipo de cozinha lá embaixo. Então, corte a janela e levá-nos em um lugar morto. Sucka. Não importa que o hoste não nos corte a janela. Eu tenho certeza que ele vai encontrar no coração para nos desculparar. Wow, alguma cozinha. Essa cara não é só, não somos mortores. Também temos um convite. Sei lá. Temos uma dessas invitações, também. O que o diabo está acontecendo aqui? Darn. Desculpa por a língua. Isso não é sobre você ter uma invitação. Só que eu esperava que você pudesse explicar as coisas. Isso é Torkdog. E eu sou o Capitão Sparkles. Talvez você já conheça isso. Capitão Sparkles? Eu tenho, tipo, 9 milhões de fãs. Nomes esquisitos. É uma honra conhecê-los. Você está dizendo isso com um Z? É realmente incrível te conhecê-los. Eu sou a Jessie. E é a Petra, Lucas e Ivor. Chod. Psst. Jessie? É um nome de menino. Nome de menino. O que vocês são, porém? Alguma forma de... Um tipo de... Um patrô de perda? Torkdog. Oh, come on. Isso é hilarious. Todo mundo aqui é tão grosso quanto você. Tem quantos aqui? Tem quantos aqui? Counting a nós? 7? Uh-huh. A maioria deles é useless. Eu vou te dizer o que. No momento. Todos esses zumbis estranhos estão lá. Torkdog está fora daqui. Ok. Então o Seu de Zumbis não é normal. É bom ouvir. Dois moões são normais, certo? Hum... As moões? Ah, sim. Que tá pegando, que tá pegando, que tá pegando. What the fuck? Hey, Jessie. Jessie, come here. O cara fala... Essa é a última fala dele de... Antes de morrer. Coitado, Jessie não é nome de menino. Ai, coitado. Foi horrível. Segura a sua onda. Vocês eram chegados. Segura a sua onda. Olha lá. Opa, opa. Eita, Pegas. Como assim? Quem vai fazer isso? Tem a porta da caixa que pegou o Torkdog. Parece que é um conjunto de sete com o arro-dispenser lá. Mas você viu o seu arro. Ele não tem nada de ver. Talvez foi simplesmente para desistirar o evidência. Guys. Eu encontrei algo estranho sobre esse arro. Ivor. Você conhece as poções e enchantmentes e coisas estranhas como isso. O que você faz disso? Poção de vinho. Poção de vinho. Oh, é isso? É um arro-dispenser? Oh, eu ouvi. Eles... Eles ainda são muito novos. Oh, uma coisa estranha. Você conhece isso? Já viram alguém usá-la desse jeito? Espere, que tipo de flash? Would você stop pointing that thing all over the place? Você está fazendo me nervoso. Você diz que você conhece sobre esses... tipped arros. O que mais você conhece que você não nos diz? Você não impõe o que eu acho que você impõe, você? Porque eu não tinha nada a fazer com isso. Nada. Eu poderia ter sabido que eu vi alguém fazendo um tutorial sobre como fazer isso. Não é muito tempo de fazer isso. Minha nervos estão muito fechados para lembrar quem agora. Bem, deixa eu ver se ele volta para você. Olá? Olá. Tudo bem aqui? Tudo bem? Uou! O que está com a gente? Eu, uh... Estava apenas a fazer todos juntos para dizer que eles em vez. Ok. Espere um minuto. É você! Eu reconheço você! Desculpe? Nunca vi você. Você nos conhece. Você nos reconhece? Acá você é um minuto. Ok. Não esperava? Sim, sem brincadeira. Eles são absolutamente exquisitos! Perfeito! Perfeito! Bem, não perfeito, absolutamente perfeito! É tão bizarro. Quem poderia ter feito isso? Alguém está aprontando alguma. Quem poderia ter feito isso? Quem será, né? Mais Youtubers! É estranho, né? Muito estranho, gente! Pois é, galera! E o vídeo de hoje vai ficar por aqui! A gente continua a nossa aventura no próximo episódio, ok? Eu espero que vocês tenham curtido! Quem curtiu aí, deixa aquele like maroto! Faça comentários! Compartilhe o vídeo nas redes sociais! E a gente se vê no próximo episódio! Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!